Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao CarolCats. Tá um calorão, né? A gente não se aguenta, se tá em casa fica com uma roupinha fresca na frente do ventilador, não tem muito pra onde fugir. Mas como será que a gente faz pra refrescar o nosso gatinho? É muito importante a gente lembrar que nessa época do ano, essas temperaturas muito altas vão exigir que a gente tome bastante cuidado com a água dos nossos gatos, com a temperatura dela. É interessante a gente sempre deixar a água fresca, então presta atenção no local que o bebedouro do seu gato fica, se por acaso você tem alguma área externa, sempre num lugar coberto, com sombra, troque essa água mais de uma vez ao dia. A gente pode até colocar pedrinhas de gelo nesses potinhos, eles até se interessam, acabam brincando um pouquinho com essas pedrinhas e é mais uma forma de você deixar essa água fresquinha. Um outro recurso muito legal é a gente utilizar o sachê congelado. Então você pode até fazer ou cubinhos de gelo de sachê na forminha de gelo, na verdade, pra que eles fiquem brincando. A gente tem aqueles brinquedos de borracha que você pode rechear com o alimento úmido, congelar e depois deixar disponível pro seu gato, porque ele vai ficar um tempão entretido com esse brinquedo, é uma forma de enriquecimento, de deixar ele ativo e você também tá refrescando esse gatinho nessas altas temperaturas. Segue essas dicas, se você tem alguma outra interessante, compartilha com a gente, né, conta aí como é que você refresca o seu gatinho, além de deixar ventilador, quem tem ar-condicionado, né, mas nem todo mundo consegue fazer dessa forma. E não esqueça de seguir as nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube e Facebook Carol Cats, Instagram, arroba Vete Carol Cats, Telegram, Gateiros e Gateiras, e você também pode se inscrever no nosso site, o gateirospro.com.br, pra receber aí conteúdos exclusivos, dicas de leitura e ficar por dentro das datas dos nossos eventos. Muito obrigada por vocês assistirem e até o próximo vídeo.